Aplausos 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 R$2,00$ A gente tá no porra, o que quê? Nós vamos fazer o nosso pai? Eu vou fazendo o pai, mas eu vou fazer o pai. Eu vou fazer o pai e no Vale, mas eu vou fazer o pai e no vale. Você pode fazer o pai e no vale, sempre tenha, que te vide. O que é isso? Obrigado.